Estamos aqui na confluência do Rio das Velhas com o Rio Taparassu, sou morador de pinhões, da qual a gente vem tentando desenvolver um trabalho para educar a população. Iniciaremos em breve um projeto entre o Subcomitê Poderoso Vermelho e o Subcomitê Taparassu de Minas, que é a apatrilha do Rio Taparassu. Falando sobre o ecossistema da região, visitaremos um sítio arqueológico dos mais antigos da América do Sul, demonstrando o tamanho e quanto a vida desses rios são importantes.